Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Ademir celebra a primeira conquista com o Galo e projeta mais títulos. A tarde deste domingo, 20 de fevereiro, no duelo entre Atlético Mineiro e Flamengo, pela Supercopa do Brasil, marcou o primeiro momento especial de Ademir com a camisa do time mineiro. Depois de um mês inicial sendo aproveitado em quase todos os jogos da temporada, o primeiro título chegou com participação dele no lance do segundo gol, um dos principais responsáveis pela boa campanha do América Mineiro no ano de 2021. Ademir chegou na cidade do Galo para brigar pela titularidade e vem agradando os torcedores com boas partidas e movimentação intensa. No duelo eletrizante contra o Flamengo, ele apareceu em um dos momentos mais importantes da partida. Depois de entrar no segundo tempo, Ademir cruzou a bola para Vargas que ajeitou de cabeça para Hulk empatar o jogo e levar até as penalidades. Um dos principais responsáveis pela boa campanha do América Mineiro no ano de 2021. Ademir chegou na cidade do Galo para brigar pela titularidade e vem agradando os torcedores com boas partidas e movimentação intensa. Mais três aulas disponíveis. Economista mostra como investir em um ano de eleições no duelo eletrizante contra o Flamengo. Ele apareceu em um dos momentos mais importantes da partida. Depois de entrar no segundo tempo, Ademir cruzou a bola para Vargas que ajeitou de cabeça para Hulk empatar o jogo e levar até as penalidades. Muito satisfeito de começar essa trajetória no Atlético com o título. Cheguei há pouco tempo, mas já me sinto em casa. O grupo todo, além de muito qualificado tecnicamente, é formado por excelentes profissionais. Agora, é seguir trabalhando para termos mais momentos como esse durante o ano. Destacou Ademir o próximo jogo do Atlético Mineiro, será no próximo sábado. 26 contra o Pouso Alegre, às 16h30, pelo Campeonato Mineiro. Mas saiba quais são os alimentos que mais causam intoxicação alimentar mais o Micron. Sintoma inesperado da infecção em crianças preocupa equipes médicas mais vendedores do mercadão de SP. Ameaçam clientes com golpe da fruta mais truque para. Espremer limões vira mania nas redes sociais mais ictiossauro monstro. É descoberto na Colômbia, mas veja quais foram os carros mais roubados em SP. Em 2021 mais expedição identifica Lula gigante responsável por. Naufrágio de navio em 2011 mais agência dos Estados Unidos alerta. Nunca. Lave carne de frango crua.